Fala galera! Muito bom dia! Sejam bem-vindos novamente aqui no canal do Fusca do Bini. Hoje um formato totalmente diferente, né? Deixa eu colocar o óculos aqui. Óticas, raios de luz, a luz que ilumina a sua visão. E vocês viram que eu fiz a barba? Amanda Bini Barber. Link dos dois patrocínios na descrição. Galera, o meu amigo Bruno, lá de São Mateus, São Paulo, me mandou mensagem e falou, olha, tô acompanhando os teus vídeos e sugeriu um tema que foi, fale sobre o console central que você fez no seu Fusca. É isso que a gente vai fazer agora! Agora, galera, o Fusca é um carro super versátil, vamos dizer assim. É um carro que aceita bastante modificação e é um carro querido, vamos dizer assim, por todo mundo. É um carro que, você que tá assistindo o meu vídeo, é porque você gosta de Fusca. Você, em algum momento da sua vida, viveu alguma experiência com o Fusca, né? Ou o teu pai teve, ou o teu avô, ou você cresceu vendo Fuscas, ficou aquele desejo no seu coração e agora você tem o Fusca, né? E eu já tive alguns carros, vamos dizer assim, modernos. E uma das coisas que eu gostava muito do carro moderno é o apoio de braço. Tá vendo? Tá vendo a posição que você pilota com o apoio de braço? Deixa eu fechar aqui pra ficar sem o fundo lá. Essa posição do braço eu acho muito legal. E, lógico, tem outras melhorias que eu gosto nos carros modernos, mas essa foi uma que quando eu entrava no Fusca e o braço caía, falei, eu vou melhorar isso. Isso daqui foi feito faz tempo já. Tem um porta-objetos aqui dentro, ele é revestido, ele é feito com uma base de ferro pra encaixar no túnel central. Foi feito bem artesanal. E a altura, não existe uma receita pronta. Por quê? Quando eu fui colocar, eu peguei até uma caixa de papelão, alguns objetos e fui vendo a medida que eu queria levar pro tapeceiro fazer. Então, eu acho que, né? O meu braço aqui, acho que ficou 25 centímetros do console. Isso vai de cada um. Ficou perfeito. Olha como é que fica a ergonomia pra troca de marcha. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Impressionante. O braço fica reto. Olha. Não cansa na viagem. Vendo isso, eu percebia que eu queria deixar algumas coisas aqui no console central. Como, por exemplo, o meu celular. Então, eu deixo ele aqui dentro do console central. Tá aqui os cartões do Fusca do Bini. Falando em cartão do Fusca do Bini, você já é inscrito no meu canal? Muito obrigado. Não é inscrito ainda? Se inscreve no meu canal. Não se esquece de se inscrever. Beleza, galera? Olha essa história. Tem um amigo meu que tem uma loja de carro. Eu fui lá. Otávio. Otávio Ré lá. Aquele abraço, meu querido. Tua loja tá top. Eu fui conhecer a loja dele. É uma loja premium. Que vende carros pra um público que gosta de carros top. Tinha um Porsche nesse dia lá. Eu fui lá, veio conhecer tudo. Tomar um café com ele. Olhei o Porsche, tá. E o que eu... Era um Porsche 911. Do ano. Eu notei que no Porsche, eu só olhei pelo lado do motorista. Existia, existe um console central que você não consegue ver o outro lado. Que divide, que tem bastante funcionalidade. Eu não quero dizer que eu copiei o console do Porsche. Eu tive essa ideia. E vai passar um avião aqui. Eu moro bem perto do Porsche. Espera passar o avião. Passou. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque no Fusca, faltava isso daqui. Faltava, entendeu? Aí eu fiquei pensando com o que que eu vou fazer. Vou fazer com EVA. Sabe aquelas placas de EVA? Aqueles tapetes. Aqueles tatame até. Que é super barato uma placa de EVA. Acho que é 20 reais uma placa. Eu comprei duas. Então ficou igual um sanduíche. Peguei uma placa aqui. Fui vendo a medida. Fui cortando. E colei as duas. Com travessas de EVA mesmo. Então ficou. Ele ficou um pouco mole. Vamos dizer assim. Mas. Até dá pra fixar melhor. Mas eu deveria ter gravado um vídeo no dia. Mas foi rapidinho. Eu fiz na correria. Foi no mesmo dia. Ficou bem legal. Ele ficou mole. Mas ele ficou grande e firme. Então tem até o suporte para colocar uma garrafinha de água aqui. Vou até tirar aqui. Mas ficou bem bacana. A marcha parece que é super curta, né? Mas na verdade ela é desse tamanho. É a alavanca da Honda. Mas aqui ficou. Bem prático. Beleza, meu amigo Bruno? Eu vou gravar aqui em primeira pessoa. Do outro lado. Esses detalhes. Tá bom? Galera, pra mostrar pra vocês aqui. Eu até mudei o Fusca de posição. Porque o sol tá. Tá de lado aqui, ó. Então. Olhe a impressão que vocês têm aqui, ó. Entrando no Fusca. Vocês têm a lógica, né? O volante, o painel. Os pedais, o banco aqui, ó. O encosto do braço ali. E o console central ali. Olha o tamanho desse console. Tá vendo? Dá pra fazer. Dá pra revestir. Lógico. Eu fiz uma coisa ainda que dá pra revestir. Então ficou assim, ó. Você não vê nada. Ficou bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui de cima. Não sei se vai aparecer. Acho que vai, né? Olha que beleza. Olha. Deixa eu subir o defletor. É assim, ó. É assim que eu piloto o Fusca. Ó. O câmbio ali bem curtinho. O apoio de braço. Então eu fico sentado. Com o apoio do braço. E aqui, no meio do console, eu coloco o celular. Coloco os objetos. Fica bem funcional. Então aqui, galera. Olha que sol lindo. É. Eu tô apenas com o celular aqui. Mas eu vou demonstrar como que eu fiz com esse óculos. Eu fiz as paredes laterais um pouco mais altas aqui. Uns dois centímetros. Para o celular não escorregar. Então vamos dizer que o celular seja o óculos. Se eu fizer uma curva, ó. Ele não sai daqui. Ele fica fixo aqui. Isso é uma coisa bem bacana. Óculos também dá raio de luz. Né? Eu tenho esse óculos também que é bem funcional. Bem gostoso de usar. Então ficou isso daqui, galera. Olha. Olha a posição aqui, ó. Ó. O que você achou aí, meu amigo Bruno? Então eu fiz o console para mostrar os instrumentos, ó. Eu fiz ele na medida, tudo certinho. Consigo ver ali tudo. Ficou bem funcional. Ficou até parecendo o console daquele carro caro que eu acabei de falar para vocês. Lógico que o Fusca tem as suas limitações. O Fusca não tem nenhum defeito, ao meu ver. São algumas limitações que nós temos que aprender a conviver com elas. Se você quer dirigir o seu Fusca todos os dias. Certo? Aí vocês me perguntam. André, e o freio de mão? Pois é. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito o que fazer, o que fazer, o que fazer. Na reta não se usa muito o freio de mão, né? Mas, eu tive que fazer, tive que abrir uma tampinha para você puxar o freio de mão. Antes, vou falar para você mais uma vez. Está curtindo? Está gostando? Se inscreve no canal. Só isso que eu vou dizer para vocês. Então aqui, galera. Uma das coisas que você, vamos dizer assim, que você encosta no carro, é o que? É o banco, é o apoio do braço, é a manopla, é o volante, é a pegada do volante. É o que você encosta no carro. Então isso tem que ser prazeroso para você. Tem que ser ergonômico, tem que ser gostoso de pegar, vamos dizer assim. Entendeu? Então, o que eu encosto no Fusca é isso daqui. Então, a alavanca é de madeira, é gostoso de você fazer a passada na marcha. O volante ergonômico te traz uma segurança, entendeu? Você tem que estar sentado, gostoso no carro, entendeu? Bastante sol aqui. Você tem que sentir prazer ao dirigir. É isso que eu estou falando. Você tem que sentir e o carro tem que abraçar você. Entendeu? É isso que eu falo que o Fusca foi o carro que eu mais gostei. É o carro que mais me dá alegria. Ah, eu já tive outros carros mais potentes. Mas o Fusca tem muitos benefícios. Quais deles? É o estilo único. É essa facilidade de fazer amigos. Estou gravando, fiz um canal no YouTube por causa do Fusca. Vocês entenderam? Outras vantagens. Não paga IPVA, não paga IPTU. Não paga seguro, não paga prestação. Tem muitas vantagens. Vamos mostrar o freio de mão, André? Simplesmente você abre aqui, tem acesso ao túnel. Está escuro. Você não vai conseguir ver o túnel. Entendeu? É isso daqui. Aqui é fixo. Aqui você acessou. Colocou o braço. Puxou o freio de mão. E ficou simples assim. Meu amigo Bruno, obrigado pela sugestão desse tema. E se você tem sugestões de tema, de curiosidades do meu Fusca, ou curiosidades do outro Fusca, de outros Fuscas, outros assuntos que eu souber falar, coloca nos comentários. Se eu não souber, eu vou pesquisar para vocês. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Bye inscritos, vamos dizer assim. Beleza, galera? Então, continua comigo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, com o pedestal atrás, do lado, mostrando aqui. Tentei mostrar de todos os ângulos para você até de cima. Beleza, galera? Continua comigo. E aquele abraço!